Olá, meu nome é Alberto e hoje eu quero falar um pouco pra você sobre os módulos relativos a testes automatizados que nós temos na jornada Dev Eficiente. Beleza? Então, a ideia é que eu tô fazendo uma série de vídeos aqui sobre a jornada Dev Eficiente pra mostrar um pouco dos módulos que a gente tem lá dentro pra que você conheça cada vez mais sobre o que a gente tá propondo pra você treinar, pra você ser capaz de escrever código de qualidade independente da situação e você ir verificando se isso faz ou não sentido pro momento que você tá aí de carreira. Beleza? Então deixa eu já mostrar pra você aqui rapidinho os módulos de teste são módulos que particularmente eu considero que são muito importantes pra jornada da galera que tá obviamente buscando fluência nas práticas relativas à qualidade de software porque testar as técnicas de testes que já existem habilitam você a criar testes automatizados de maneira muito pragmática basicamente olhando pra um código que até você não conhece e conseguindo derivar bons casos de testes que obviamente aumentam ali a confiabilidade do software que tá sob teste e tudo mais que também aumenta o grau de confiança e tranquilidade pro time de desenvolvimento quando não precisa aplicar uma refatoração, quando vai fazer uma correção no código ou algo do gênero. Beleza? Então deixa eu mostrar aqui pra você rapidão. Então olha só, a gente tem dois módulos de testes aqui. Um eu fiz e o outro quem construiu foi a Niche, que pra mim particularmente aqui né é uma das maiores autoridades sobre testes que a gente tem no planeta e tudo mais. A gente já publicou muito sobre testes, já deu muita consultoria sobre isso e atua fortemente nessa linha também. Então o módulo, o primeiro módulo que a gente tem chama Testes Automatizados Revelando Bugs de Maneira Eficiente. Então aqui né, o nosso foco foi entregar nesse módulo, o nosso foco é entregar as técnicas de testes que você pode utilizar pra bater o olho em qualquer base de código e falar assim, caramba, aqui eu posso testar desse jeito, desse jeito, desse jeito. Eu posso fazer um teste de unidade aqui, eu posso fazer, pra esse caso aqui eu posso fazer se eu quiser um teste de integração. Mas independente do teste que eu fizer, eu tenho que cobrir esse, esse e esse cenário. A ideia aqui é que você treine, tenha o conhecimento necessário pra aplicar tanto as técnicas de testes que escrever teste de software pra você vai ser uma atividade que deveria ser quase robótica. Bater o olho, você já sabe derivar quais são os testes ali, né. A gente fala muito sobre isso aqui na jornada. Todos os módulos que nós temos e a proposta geral da jornada é que você consiga cruzar essa ponte entre saber coisas, você conhece os tópicos, já trabalha eventualmente com isso, ou já sente pronta ou pronta pra trabalhar, mas você ainda não se sente muito fluente, ou seja, não é fácil, totalmente dominado pra você aplicar aquilo no seu dia a dia. Então olha só, né, a gente começa aqui falando um pouco de indústria, academia, porque academia olha muito pra teste no sentido de verificar a corretude do código, enquanto que a indústria olha muito pra teste, também fala de confiabilidade, de execução e tal, mas também olha muito no contexto de dar segurança pra que você consiga evoluir a sua base de código, sabendo que você evoluiu, rodou os testes, fala assim, caramba, acho que tudo continua funcionando como tava antes e tal. Aí depois aqui, a gente fala muito de teste de unidade aqui, né, porque é aquela brincadeira, né, teste de unidade é o teste que você consegue executar mais rápido, beleza? Mas se ele, se só executar rápido, mas não te gerar muita confiabilidade, você vai ficar, né, não vai cumprir tanto o propósito que a gente entende que é a parte mais valorosa de escrever teste, que é aumentar a confiabilidade do software, você conseguir colocar a parada em produção e não cair geralmente, né, em problemas que são mais bobos e tudo mais. Então, a ideia que a gente fez nesse primeiro módulo foi como que você pode se munir de ferramentas para conseguir escrever os testes mais rápidos que você, que for possível, só que se aproximando o máximo que puder da realidade, que aí você tem uma combinação que é interessante. Então, a gente fala aqui, né, bastante de técnicas de testes diferentes, a gente fala de specification based de testes, que é um teste que pode te ajudar até para avaliar histórias de usuário, para você conseguir verificar se aquela história está bem escrita para você. quanto mais cedo no fluxo de desenvolvimento você conseguir perceber que tem alguma coisa faltando, que você pode fazer uma intervenção, menos trabalho você vai ter para implementar a parada como um todo, menos custo operacional você vai gerar para o ambiente que você está. Tudo mais, a gente fala de boundary test, que é a técnica ali para você conseguir derivar valores que são interessantes. Depois a gente entra por variações de cobertura, cobertura por linha, por range condicional, range condicional, e a que a gente utiliza mais aqui na jornada, né, que é o Modified Condition Decision Coverage, que é uma técnica de cobertura de código ali quando você vai testar, que é muito utilizada no ramo da aviação, porque obviamente, né, softwares que rodam em avião, em aviões, esperamos que eles sejam muito confiáveis. E aí essa técnica é uma técnica muito utilizada para fazer testes lá, e é essa que a gente trabalha bastante também aqui na jornada, porque não é nada uma parada de foguete, uma ciência de foguete, é só uma técnica legal que você pode aplicar no seu dia a dia, aumenta a confiabilidade do software para você, né, você tem um jeito pragmático de derivar os casos de testes aí. E aí a gente depois começa a juntar, né, você vai ter branches no seu código, ifs, while, forse, e por aí vai, que você também vai ter que testar os valores, então você junta a técnica de cobertura com o baldering testing, por exemplo, para derivar bons casos. A gente fala bastante de self-testing, e aí cruzando self-testing também, aproximando de design by contract como um mecanismo de defesa do seu código, aí para revelar problemas o mais cedo possível. Depois a gente fala de property-based, quando você quer extrapolar os valores, você fala assim, beleza, testei, está massa, cobriu os casos aqui, mas se eu quisesse um passo a mais, se eu quisesse estressar mais o meu código, para revelar possíveis problemas aqui, só que eu estou limitado pela minha criatividade de buscar valores, property-based pode ser legal, quando você junta property-based com o teste de integração, pode ficar ainda mais rico, porém um pouco mais lento. E aí depois a gente entra aqui na parte de estratégia, pirâmide, teste de unidade, a gente fala desse lance de fazer um teste de unidade o mais próximo possível da realidade, então a gente brinca de um teste de unidade o mais integrado possível, fala sobre mocs, então a gente estressa bastante. Aqui é o que eu acabei de falar, combina teste de API com property-based, já que é uma estratégia legal para você fazer testes que se aproximam muito da realidade, com valores que são aleatórios, será que sua API está pronta para isso? E aí a gente fala de design para testabilidade, e aí continua aqui, para você ganhar, e aqui no final, esse lance de você precisa ser fluente com essas tecnologias de testes. Depois tem um outro módulo, que é o princípios práticas e dicas direto das trincheiras, passa um pouco de novo pelas técnicas, mas aqui também a Anish traz mais casos, então fala aqui, você olhar para o nível de feedback que os seus testes estão te dando, porque o seu teste tem que ser revelador de problema, tem que gerar confiabilidade para você evoluir o seu código, confiabilidade de execução e tudo mais. Será que o feedback que você está recebendo é esse mesmo, ou será que você está testando, colocando o código em produção, e ele está quebrando o tempo inteiro com coisas que supostamente poderiam ser pegas no teste? Então, a gente explora isso, a gente fala aqui de boundary test, fala de cobertura de novo e tudo mais, fala dessa discussão de unidade ou integração, dessa discussão aqui que é super importante, que testes devem ser simples e rápidos. Então, essa parte aqui de testes devem ser simples e rápidos é muito, 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 muito importante. Beleza? Porque é menos sobre que tipo de teste eu faço. O melhor teste é o teste que mais se aproxima da realidade. Esse é o que mais gera, confiabilidade para o seu software, que mais você poderia ficar tranquila, tranquila quando você faz uma alteração e quer saber se aquela alteração impactou de maneira negativa. Ao mesmo tempo, esses testes que se aproximam muito da realidade tendem a serem executados mais lentamente. Então, como é que você vai achar esse balanço? Porque pode ser que alguma hora saia uma tecnologia que te permita fazer testes super integrados e muito rápidos. Então, a gente discute isso, que o seu teste tem que ser simples e rápido. É isso que você tem que buscar a maior parte do tempo aqui. Brinca um pouco, né, até onde vai o limite do que você consegue encontrar independente do tipo de teste que você realize. Tem partes aqui, né, que já são para a galera que já está em ambientes de larga escala, softwares que já estão bem grandes. Ele fala de infraestrutura para escrita de testes. Então, isso aqui é uma coisa muito legal, né, que quando você entra naquele ponto que, pô, você precisa agora facilitar a escrita dos testes porque chegou num nível de complexidade ali que escrever o teste está exigindo mais esforço do que talvez deveria, influenciando no ritmo da galera mais do que deveria e tudo mais. Fala, obviamente, aqui, né, de ver valor em todo tipo de teste. Fala de novo sobre mocar, o que não mocar e tal. Acho que eu vou pegar aqui, né, fala de design para testabilidade. Fala aqui no final, ó, teste sem acerção, né, é uma coisa muito perigosa, então a gente entra nesse tipo de discussão aqui também. Tem uma parte legal, né, falando sobre testes que a galera fala assim, mas será que esse teste não é meio bobo, pô? O teste bobo pode gerar valor. Tudo vai depender de como está ali, né, o seu teste. Tem a parte aqui também de microserviços, estão sendo pragmáticos na hora de testar microserviços. A relação entre devs e quality assurances. Aí, né, a galera que aqui é A. Fala de flake test, que também é uma coisa importante, né, que você quer o que o seu... você espera que os seus testes sejam determinísticos quando você rode, independente do número de vezes, do horário, do momento, o resultado seja aquele que é esperado e que só mude, porque de fato teve alteração no sistema, não porque teve alguma coisa mais aleatória. Então, a gente considera aqui, né, que é um módulo muito rico, a galera curte bastante, faz bastante diferença no dia a dia, porque a parte de... as habilidades de testes, por mais que testar já seja um conceito ali, né, uma ideia que já está apaziguada na maioria das empresas que trabalham com software, as técnicas de testes, na nossa opinião, ainda estão longe de serem dominadas para que você, de fato, seja uma pessoa fluente para fazer isso. Então, a galera da Feedbacks que são bem interessantes sobre o nosso módulo, e aqui tem um pouco do nosso método, né. Você vai ter acesso a toda essa teoria, e depois você vai escrever teste em todos os desafios que a gente tem. Você não vai escrever apenas uma vez no teste de unidade, utilizando o Balnery Test, ou utilizando o Property Based, ou utilizando o MCDC uma vez só. Você vai fazer isso muitas vezes. Muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Pense que você vai escrever mais de 100 testes durante toda a jornada. Então, e é um pouco do que, obviamente, é a nossa proposta aí, né. A nossa ideia não é te passar o conhecimento e você vai ficar bom nessa teoria. A nossa ideia é que você exercite muito, 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 muita teoria até que você comece a achar assim. Caramba! Tá chato fazer isso daqui porque eu já sei o que eu vou fazer e mesmo assim eu tenho que escrever. E aí você vai lá. E quando você chega nesse ponto, a gente considera que é um ponto que parece interessante. Você tá acertando, já tá tão fácil que você queria que aquilo fosse automático. Que bom! que, por exemplo, a gente também tem um módulo aqui de Copilot e você pode também usufruir do Copilot aí no seu dia a dia ou outros assistentes de código. Beleza? Mas a gente queria mostrar um pouco disso aqui do nosso módulo de testes pra você poder refletir se faz sentido pra você. Eu vou sempre te lembrar aqui no final desses vídeos que falam especificamente sobre a jornada que a jornada da R-Eficiente ela é toda moldada pra pessoas que já têm algum conhecimento sobre as boas práticas de programação já leram os livros já viram isso no seu trabalho já estão trabalhando com isso ou já sentem aptas a trabalharem mas elas sentem que falta esse passo que é o passo da fluidez de transformar o conhecimento que tem em domínio que aí fica fácil te faz gastar menos energia te faz fazer andar mais rápido nas tarefas com mais assertividade e tudo mais. se esse é o seu momento se você considera que está nesse momento a gente deixa aqui o convite pra você conhecer mais do nosso trabalho pra você acessar a nossa página o link pra ela tá aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário que tá pinado aqui também no episódio e se você entender que faz sentido a gente espera que você contrate a jornada da R-Eficiente e que a gente possa se encontrar aqui do outro lado na nossa comunidade pra falar obviamente sobre qualidade de software pra gente poder discutir e você poder realizar obviamente aí todos os passos da jornada beleza? Mas era isso que eu tinha pra falar hoje se você tem algum tipo de dúvida não se acanhe deixe aqui que a gente vai responder pra você mas era isso até a próxima tchau